solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão número 361-2023. O deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, linear do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e à Secretaria de Estado de Educação, pedir de providência para que a Fundação Caio Martins não seja extinta pelos relevantes serviços que ela presta à educação mineira há mais de 70 anos. Instituição que apoia a escola da família agrícola, que apoia os cursos de extensão rural, assertiva no combate à pobreza rural, sendo um importante instrumento para a promoção da educação e do desenvolvimento social do Estado. Requerimento apresentado pelo deputado Ricardo Campos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Quero aqui trazer, primeiro bom dia, nosso presidente, deputado Marquinho, deputado Leleco, deputado doutor Jean, nosso líder. Quero trazer aqui a essa casa, em especial para a nossa comissão, essa proposta descabida do Governo do Estado, de acabar com a instituição de formação que há mais de 70 anos contribui para a promoção da formação na agricultura familiar, lá do nosso norte de Minas e também do noroeste. E aí convidá-los, estará acontecendo hoje, às 10 horas da manhã, uma audiência pública na comissão de educação, onde estaremos debatendo sobre a importância do não fechamento da FUCAM. Então é muito importante a presença de vocês lá conosco. E, além disso, deputado Marquinhos, quero convidá-los a assinar conosco lá no Cileges a proposição de criação da Frente Parlamentar em defesa da Fundação Caio Martins, essa instituição tão renomada para a nossa região. Obrigado. Em votação do requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 362-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Planejamento de Gestão, CEPLAG, ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran, e à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Pedido de providência para solicitar ao Governo do Estado a voto dos leilões presenciais dos veículos e bem-apreendidos do Estado de Minas Gerais, pois grande parte dos compradores tem colocado as dificuldades para participar dos leilões virtuais devido à baixa qualidade da internet no interior do nosso Estado. Emenda apresentada pelo deputado Ricardo Campos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Esse requerimento tem como finalidade trazer um debate para o conjunto do Estado, deputado Marquinhos. com relação à situação vivida atualmente pelos leiloíros. Durante a pandemia, estabeleceu o sistema de leilão virtual e há reclamações diversas de diversos compradores e diversos vendedores sobre a má qualidade dos produtos adquiridos, dos equipamentos adquiridos, dos veículos adquiridos, meramente com a visita sendo realizada via virtual. Além do mais, nós acreditamos que a retomada dos leilões presenciais, além de dar uma garantia melhor da qualidade da compra dos bens ali do leilão, vai permitir também uma melhoria na economia regional, uma vez que os compradores e vendedores estarão deslocando das suas cidades até a cidade do leilão, estarão hospedando, alimentando em restaurantes, fará com que a economia possa ficar mais aquecida. Então nós queremos fazer esse debate para que o Estado volte a fazer os leilões presencial. Esse é o nosso pedido. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 364-2023. O deputado que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CINFRA, e ao Departamento de Edificações, Estrada e Rodagem, do Estado de Minas Gerais, DR-MG, pedido de providências para que seja realizada a manutenção da rodovia MG 479, no trecho que liga Januário à Chapada Gaúcha, que está necessitando de intervenção imediata nos pontos críticos e de patrulhamento com o objetivo de melhorar a segurança e as condições de tráfego dessa importante estrada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Nós temos trazido aqui para esta casa a situação precária das estradas de Minas Gerais, em especial do nosso norte de Minas, do Jaquitinhon e do Mucuri. E a MG 479, ela foi palco, durante o período eleitoral, de uma atividade cinematográfica. O governador, seus parlamentares de base, seu secretariado, foram até Januária, deram ordem de serviço de mais de 30 milhões de reais, colocaram máquinas na pista, e hoje nós não vemos nenhum serviço sequer sendo emprestado ali, doutor Januário. Então, o nosso pedido é para que o DR, pelo menos, tenha a coragem de cumprir a obrigação com o Estado, com aquele povo, e faça, ao menos, a manutenção dessa rodovia tão importante. Então, nós queremos pedir aqui, deputado Marquinhos, que nós possamos, além de enviar um requerimento, pedir uma audiência para que nós possamos trazer o DR aqui a essa casa, para que o DR nos informe como está o andamento das obras da LMG 479, se aquela ação cinematográfica vai ficar meramente naquelas imagens gravadas em período eleitoral, ou se nós poderemos, pelo menos, dar manutenção da rodovia tão importante para a região de Januária, Chapada e Gaúcha. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, eu queria, primeiramente, cumprimentar o companheiro aqui, amigo, prefeito de Salinas, Quincas, seja muito bem-vindo a essa casa, Quincas. Conte aqui sempre com o nosso apoio. E o deputado Ricardo Campos fala da ação cinematográfica. Eu vou aproveitar, deputado, para deixar mais uma vez registrado aqui a situação da estrada que foi asfaltada há cinco anos atrás, terminaram as obras, entre Vigida Lápia e Jicatu. Ali dá para fazer uma ação cinematográfica de filme. Tem crateras que já pegaram quase a pista inteira e eles estão com máquinas derrubando o morro para poder desviar. Já fez um ano de aniversário, já está indo para o segundo ano de aniversário, e colocando em risco. Eu já denunciei isso aqui nessa casa várias vezes, e mais uma vez eu vou fazer essa denúncia. Aquela cratera está colocando em risco a vida das pessoas que passam por ali. Quem já teve a oportunidade de passar ali perto, eu passo ali duas vezes por semana para ir e para voltar para o Vale de Aquechonha, para vir para cá e para voltar para lá. É uma situação que eu volto a fazer em tom de denúncia, deputado Marquinhos. Coloca em risco a vida das pessoas ali. E tem pessoas, os do Vale de Aquechonha já até acostumaram, já sabem onde ficam os buracos. Tem pessoas que vêm de Brasília, que vêm de São Paulo, em direção ao sul da Bahia, e fazem a opção de passar por ali, e não sabem o risco que estão correndo. Então fica aqui em tom de denúncia mais uma vez. Em votação do requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 472-2023. A deputada que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater as ameaças aos processos de participação popular constituídas nas atuais tentativas de alteração do plano diretor de Belo Horizonte. Requerimento apresentado pela deputada Bela Gonçalves. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Marquinhos Lemos, esse tema dos planos diretores, e todos estão acompanhando, como a especulação imobiliária, e os especuladores, portanto, os donos da cidade como negócio, ocuparam-se de deturpar o plano diretor da nossa capital, Belo Horizonte. E claro que isso tem um impacto sócio-econômico e da manutenção dos privilégios na cidade, que serão também debatidos na audiência pública, convocada para o próximo dia 30, às 10 da manhã. Nós vamos entrar em contato com a deputada Bela, claro, para podermos ajustar melhor o horário, e chamar para a LIDE, deputado Marquinhos Lemos, a agência metropolitana da região metropolitana de Belo Horizonte. O governo de Estado ignora a Assembleia Legislativa quando não envia, por lei, os nomes da lista tríplice daqueles e daquelas que ocuparão esse espaço importante, e que tem a ver com toda a região metropolitana. Veja como o debate do Rodo Anel, que implica na vida, na mobilidade urbana da região metropolitana e de Belo Horizonte, está sendo debatido fora da Câmara Técnica especializada para esse ponto. Veja como a solução para a moradia na capital e na região metropolitana não pode se dar somente com cada um dos municípios resolvendo ou tentando resolver parte do problema. Então, o tema do plano diretor, que virou uma fatia no bolso daqueles que ganham dinheiro e fazem negócio com a cidade, será palco desse grande debate e a Assembleia Legislativa não se furta de trazê-lo para Belo Horizonte, para a Assembleia. E nesse sentido, convidamos e pedimos que este presidente Marquinhos Lemos possa encaminhar o presente requerimento para a realização da audiência das comissões conjuntamente, podendo a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e a Comissão de Participação Popular serem autoras da mesma audiência pública que, sendo possível, presidente, está marcada para o dia 30 e nós nos abrimos para ajustar o melhor horário. Obrigado, deputado Leleco, atendendo também esse pedido e entendendo que é, sim, viável que a gente faça o conjunto. Já vamos encaminhar para a comunicação a outra comissão. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 497-2023, deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, no termo do artigo sem parávulo 5 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater os impactos da reforma administrativa prevista pelo projeto de lei 358-2023, apresentado pelo governo do Estado, na estrutura da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMAD, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, deve ser FEAM, especialmente no que diz respeito à criação de uma diretoria de mineração e atividades industriais sem a consulta prévia informada, prevista pela Resolução Conjunta C10-SEMAD, 1 de 2022, dos servidores estaduais do meio ambiente e aos povos e comunidades tradicionais potencialmente afetadas. Requerimento apresentado pelo deputado Cristiano de Silveira. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão nº 579-2023, a deputada que a subscreve requer nos termos do artigo 103, parágrafo terceiro, alínea C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a excelentíssima deputada federal Duda Salaberti, por ser a primeira mulher trans eleita deputada federal na história de Minas Gerais e vereadora mais bem votada da história de Belo Horizonte. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação, a deputada federal Duda Salaberti, na Câmara dos Deputados. Requerimento apresentado pela deputada Lohana. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Não colocou o número. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo sem parágrafo quinto do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a regularização dos territórios das comunidades quilombolas em Minas Gerais. Requerimento apresentado pelo deputado Dr. Jean Freire. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, o que nós temos recebido nos últimos tempos das comunidades quilombolas, o deputado Leleco, são denúncias. A gente vê o governador falar que em Minas Gerais não vai aceitar que ninguém ultrapasse a cerca, derruba a cerca. Eu quero saber que o oposto é verdadeiro quando são nas comunidades. Porque a gente vê o nosso povo sofrendo, as suas terras sendo invadidas. invadidas. Aí sim o termo é invasão, porque são terras que eles produzem, que eles trabalham, que eles têm esse direito histórico, que ainda assim não é respeitado. Já recebemos aqui, os deputados devem ter recebido também, companheiros e companheiras da região do norte, o deputado Ricardo, lá de São Francisco, que tem suas terras sendo, suas comunidades ameaçadas. e em tantas regiões em Minas Gerais. Eu queria aproveitar esse momento para parabenizar o doutor Otávio, juiz da comarca de Minas Novas. Ontem, ele fez uma ação na comunidade quilombola de Santo Isidoro, em Berilo. E ver as pessoas, deputado Lelec, pensar assim, algumas pessoas falaram que nunca tinha visto um juiz na vida. E ele respondeu que estava ali cumprindo o seu papel, que recebe para isso, é um servidor público, e faz questão absoluta. Iniciou esse trabalho belíssimo, que é visitar as comunidades, andar nas comunidades, ouvir o povo, ouvir os moradores, o nosso povo quilombola, e ele coloca com muita preocupação a situação da não regularização da terra desse povo, que sofre tanto ainda hoje, que sofre com a monocultura do eucalipto, que ocupam suas terras, sofre em alguns locais com a questão da mineração. então eu resolvi solicitar essa audiência pública para que nós possamos debater todas as comunidades quilombolas, suas demandas em Minas Gerais. Então, esse foi o nosso intuito, e eu já solicito, deputado Marquinhos, que a gente marque o mais breve possível essa audiência. Até sugiro aqui que nós possamos ou fazer essa audiência em um quilombo, talvez fosse muito importante, interessante a gente fazer essa audiência em um quilombo, ou aqui na Assembleia Legislativa, que é talvez assim, a gente conseguisse colocar aqui as autoridades competentes para resolver o problema. Deputado, só uma parte, além de parabenizá-lo pela iniciativa, eu creio que pela ameaça do Rodoanel às comunidades quilombolas em Belo Horizonte, que inclusive não tiveram inventariança nem nenhum trabalho, esta sua ideia de que se possa realizar dentro deste contexto de ameaça à vida das comunidades, acho que seria fundamental esse debate acontecer aqui, num dos quilombos talvez apresentados com a maior ameaça pelo Rodoanel. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. eu passo a presidência ao meu vice-presidente dessa comissão, deputado Ricardo Campos, para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Obrigado, presidente. Recebo a presidência para a leitura dos requerimentos do novo deputado, mas antes quero aqui saudar o vereador Chico Paiva, lá do município de Brasilândia, de Minas, representando aqui o seu município e também a associação dos vereadores da área mineira da Sudene. Muito importante sua presença, Chico, para estarmos daqui a pouco debatendo ali o direito do pessoal do Noroeste, do Norte de Minas, em ter a Fundação Caimartins como nosso instrumento de formação e educação para a nossa região. Obrigado pela presença. Requerimento de comissão número 482 de autoria do presidente deputado Marquinhos Lemos. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para o acompanhamento da execução da política pública estadual de promoção de habitação de interesse social, atendendo a proposta de ação legislativa número 205 de 2022, apresentada por Camila Álvares dos Reis do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores e outros do âmbito do processo de discussão participativa do Plano Pura Anual de Ação Governamental PPAG 2020-2023 Revisão para 2023. Sala de Comissões 15 de Março de 2023. Presidente. Com a palavra o deputado Leleco. Uma outra contribuição também, porque aqui nós temos um trabalho integrado e nas nossas relações, nós teremos audiência pública para tratar do relançamento do programa Minha Casa Minha Vida com a participação das pastorais sociais e também daqueles que cuidam hoje do tema da moradia da pessoa em situação de rua. Vai ser realizada no dia 29 de Março às 16 horas na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, ambiente em que nós entendemos ser importante a participação de todos os deputados desta comissão e também dos movimentos. Por entender ser um assunto pertinente ao requerimento de Vossa Excelência, eu entendo também ser uma contribuição para esse debate. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão número 589 de 2023. O deputado que ele subscreve de autoria do deputado Marquinhos Lemos, nosso presidente. O deputado que ele subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno que seja realizada audiência pública para debater o aumento da tarifa do pedágio da BR-135 administrada pela Eco-135. Sala de comissões 17 de março de 2023. Pela ótima. Com a palavra o deputado Marquinhos Lemos. presidente, eu apresentei esse requerimento por entender que já há um bom tempo que a gente já vem fazendo essa crítica ao valor tão alto que foi colocado nas praças de pedágio naquela rodovia, na 135. Desde o seu início da privatização que nós sempre contestamos pelo valor muito alto e muito diferente de outras praças aqui no estado de Minas Gerais. talvez seja o maior pedágio com o maior valor cobrado no estado de Minas Gerais. Já era alto onde se cobrava 8,70 e agora vai ultrapassar os 10 reais. Então, é um absurdo isso quando a gente vê que pouca coisa tem sido feita de melhoria ao longo desse tempo que já vem praticando a cobrança naquela rodovia. Então, estamos contando com os companheiros aqui da comissão para ajudar na mobilização de prefeitos, vereadores e todas as lideranças da região para que a gente possa aqui nessa audiência ouvir por parte do governo a justificativa de uma cobrança tão alta dessa e também a gente poder manifestar a nossa insatisfação quanto a essa cobrança. E não é justificável e nós não vamos aceitar de forma alguma que sempre fico falando que a culpa é do governo passado. Já se passaram quatro anos, já estamos indo para o quinto ano. Se o governo quer o bem da região, se o governo acha que houve um erro e que é um erro cobrar tão alto, já deu tempo dele corrigir isso. Infelizmente, não é o que nós estamos vendo. Então, fica aqui já o convite a todos aqueles da nossa região, do norte de Minas, e que utiliza ali a MG 135, que, apesar de ser a BR 135, mas hoje é de responsabilidade do governo de Minas Gerais. E não só quem vai para o norte, quem vai para Montes Claros, mas também nós que vamos para o Vale de Citionha. A gente tem que passar em uma praça de pedágio, ou em Codisburgo, ou ali, depois de São José da Lagoa, ali entre Curveiro. Então, não tem como a gente escapar dessa praça de pedágio. E se você contar que são cinco praças, então, uma pessoa que sai de Montes Claros hoje, ela já tem que tirar R$ 50,00 só para pagar o pedágio para via Belo Horizonte. Então, nós queremos chamar aqui o governo para que ele nos explique por que que ainda não resolvesse a situação. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devou a presidência ao nobre companheiro deputado Marquinhos Lemos para prosseguimento dos trabalhos. Pelo outro, senhor presidente, eu já leio e eu sei. Coloquem votação só esse. É esse o moral? Ah, o moral aqui eu faço. Coloquem votação o requerimento apresentado pelos deputados Lelec Pimentel, doutor Jean Freire, deputado Marquinhos Lemos, deputado Ricardo Campos. Os deputados que se subscrevem requer de vossa excelência que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater os impactos do plano diretor de Belo Horizonte de Belo Horizonte na região metropolitana de Belo Horizonte. em votação, em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam quando se encontram. Aprovado o requerimento. Sr. Presidente, pela ordem, apresentando aqui um requerimento de congratulação ao diretor do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Amantina, o Júnior, que se encontra nesta casa hoje apresentando aos deputados e deputadas propostas de melhoria daquele campo e uma vez que o completo abandono do último governo que nós sabemos foi nefasto em tentar destruir todas as políticas de educação, atacou de morte os institutos, as universidades, a educação superior. No entanto, o Instituto Federal de Diamantina que hoje apresenta a proposta a esses deputados e nos disse de modo especial da sua dedicação ao Alto Jequitonha deputado Marquinhos Lemos que foi prefeito também daquela daquele importante município junto aqui com o doutor Jean, deputados que também se apresentam e tem essa luta pelo Alto Jequitonha, a dedicação desse professor sobretudo das cidades e comunidades rurais e urbanas do Alto Jequitonha pela sua resiliência e dedicação pela proposta de desenvolvimento de melhorias das instalações também no citado campus e o cuidado com os servidores. Então solicito como requerimento congratulação deste que é também um lutador lá no campus de Diamantina para que a gente possa também enviar ao Instituto essa congratulação de todos os deputados desta comissão. em votação o requerimento dos deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado o requerimento. Pela ordem senhor presidente pela ordem deputado Ricardo Campos eu gostaria de trazer aqui gostaria de solicitar aos novos colegas da comissão que aproveitando a aprovação do requerimento de autoria do deputado Marquinho junto com a nossa comissão de realização de audiência pública para debater sobre a questão do pedágio da BR 135 queria propor aqui a comissão a aprovação de um requerimento no qual nós pudéssemos encaminhar a CEINFRA que é a detentora do contrato de concessão daquele pedágio a ECOVIAS que é a administradora daquele pedágio uma solicitação de informações presidente Marquinho com relação ao cronograma de obras de duplicação a ser efetivado desde o início da concessão do trecho que pega Curvelo Cordesburgo até Montes Claros sobre os cronogramas que foram cumpridos ou que deixaram de ser cumpridos sobre a meta estabelecida no contrato e que até então ao nosso ver não tem sido cumprido pela empresa e mais ainda deputado Marquinho sobre as proposições de leis que foram aprovadas aqui nessa casa como a proposta do deputado Vigílio Guimarães a lei Weise que previa o desconto de dois reais na tarifa do pedágio para todos os usuários daquela rodovia oriundo do norte de Minas do Jequitião e do Mucuri então queria aqui que nós pudéssemos aprovar um requerimento com pedidos de informações junto a CINFRA junto ao consórcio Ecovias sobre qual o fundo que foi arrecadado durante esse período da vigência do pedágio qual os valores que estão depositados na conta na conta do governo do estado naquela conta que é chamada conta de privatização de rodovias onde nós apresentamos a proposta para que deputado Marquinhos deputado Jean deputado Leleco que no mínimo 50% dos recursos arrecadados com o pedágio sejam investidos em obras na nossa região então o nosso pedido desse requerimento aqui para a CINFRA e também para a Ecovias sobre a receita desse fundo e sobre os investimentos que deveriam ter sido feitos e ainda não foram e que tanto prejudicam o tráfego de veículos daquela região obrigado deputado Ricardo Campos eu peço que depois você se puder entregar aqui a assessoria da nossa equipe aqui da comissão todos esses pedidos de informação para que a gente possa estar encaminhando e só quero lembrar aqui aos colegas deputados que tem um projeto de lei meu que já foi votado em primeiro turno está aguardando ser votado em segundo turno onde torna cria a isenção da segunda passagem pelo pedágio no mesmo dia isso é para favorecer aquelas pessoas que moram perto de uma praça de pedágio vou dar um exemplo ali da região Bocaiúva Montes Claros onde as pessoas tem que ir diariamente ou para cuidar da saúde estudantes que vão lá para estudar em Montes Claros fazer compra cuidar de alguma coisa particular e que vai lá e volta às vezes vai até duas, três vezes no dia então que ele só vai pagar uma vez ao passar na praça de pedágio e fica gratuito o resto do dia que porventura passar naquela praça não vai trazer nenhum gasto porque ao passar na praça de pedágio o TICTIC que comprova o seu pagamento já sai a placa do carro e o horário então não tem nenhum gasto novo para as concessionárias implantar esse projeto boa parte presidente eu já o parabenizava que antes falava com o deputado doutor Jean pela iniciativa desse projeto de lei que sirva de exemplo para as praças de pedágio de concessões federais eu quero lembrar que há um distrito de Barbacena chamado Correia de Almeida na 040 em que a população foi altamente prejudicada porque a instalação do pedágio se deu entre a cidade de Barbacena e aquele distrito colocando os munícipes numa situação de segunda ou terceira categoria porque quem tem que pagar duas ou três vezes para poder cuidar da saúde para poder cuidar de algum serviço que emana claro do centro urbano de Barbacena passou a ter esse sacrifício e essa crueldade que seu projeto de lei seja a luz que nós vamos ajudar que nessa casa seja aprovado e que seja a luz para que na Câmara Federal possa se fazer o mesmo permitindo que os munícipes inclusive de distritos que são prejudicados hoje tenham esta anuência de que no mesmo dia não paguem mais de uma vez quando transitarem pelo pedágio eu acredito inclusive que haveria de ser mais justo que não se pagasse duas vezes apenas uma vez por se tratar até de distrito dentro dos municípios então parabéns pela sua iniciativa viu Ricardo acho que nós aqui temos uma bela iniciativa de projeto de lei que nós temos que ajudar seja tramitada na casa aprovada e que vire lei só para informar o deputado Leleco que só paga uma vez no caso do projeto sendo aprovado só paga uma vez dentro das 24 horas então não teria que pagar a segunda passagem então vou dar um exemplo claro lá na nossa região saiu de Bocaiúva foi a Montesclado de manhã resolveu as coisas não voltar já não precisava pagar se tiver que voltar novamente também estaria livre do pagamento isso aconteceu na verdade esse projeto nasceu de um pedido em uma reunião que nós estávamos participando em Codesburgo onde um agricultor que fornece que vende o seu leite a produção de leite para a cooperativa de Covelo e ele o sítio dele fica a 14 quilômetros de Covelo mas está antes da praça aí ele tem que passar na praça quatro vezes ao dia ele vai de manhã leva o leite na cooperativa volta e à tarde ele leva de novo o leite na cooperativa são duas vezes que ele tem que ir levando o leite então são quatro passagens e de volta se você colocar a 10 reais são 40 reais olha quantos litros de leite ele tem que vender só para pagar o pedaço no dia então por isso que foi me pedido na época que a gente pensasse numa alternativa para que ele não precisasse vender tanto leite só para pagar o pedágio pela ordem senhor presidente pela ordem deputado doutor Jean Freire senhor presidente eu queria vendo aqui o pedido do deputado Leleco de votos de congratulação ao diretor do instituto federal de diamantina inclusive uma figura que faz um trabalho interessantíssimo já esteve aqui no nosso gabinete temos visita marcada lá no instituto eu queria aproveitar e pedir os colegas deputados deputado Ricardo deputado Marquinhos Leleco e inclusive comentar com os outros deputados nós estamos deputado Leleco com já no silégio solicitando a assinatura dos deputados para que a gente faça uma reunião especial em homenagem ao instituto que faz 15 anos de criação dos institutos federais nós queremos fazer uma reunião todos os institutos federais nós queremos fazer essa reunião especial peço que os colegas assinem lá para a gente se não obrigado doutor Jean Freire eu queria dizer que eu também fico muito feliz em poder estar votando favorável a esse título de congratulação ao nosso querido diretor lá o Junio Jaber o professor que eu conheço fiquei conhecendo logo na inauguração do campus da Indiamantina e uma pessoa que quando eu era prefeito já ia lá na minha prefeitura lá em Carbonita e ajudou muito lá então é mais do que merecido cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os meios para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra seus trabalhos eu só o conversão eu Obrigado.